Olá, colegas. Obrigado pela audiência. Continue ligados no Primeira Região na TV. Este programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF, especialmente para você. A CECIM realizou somente no mês de junho 36 videoconferências. Algumas sessões foram realizadas com o Conselho da Justiça Federal, com os TRFs e TJs e até com entidades do Judiciário de outros países. Mas atenção! Dentro da Primeira Região, as videoconferências devem ser agendadas via SEAT ou pelo e-mail videoconferencia.trf1.juiz.br, com pelo menos 3 dias de antecedência. Já o horário de início da conferência terá tolerância máxima de 15 minutos ou será cancelada automaticamente. O coordenador dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, o juiz Tourinho Neto, elogiou, por meio da portaria COGF 31, a equipe de trabalho do mutirão de audiências do Juizado Especial Federal da Subsessão Judiciária de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A portaria foi publicada no Boletim de Serviço do TRF nº 124, de 14 de julho. Valorização e reconhecimento profissional de magistrados e servidores da Primeira Região. Este é um dos benefícios de maior destaque do projeto Banco de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Recursos Humanos por meio da DIRE, Sessão de Recrutamento, Seleção e Colocação de Pessoal. Como parte integrante do projeto, no último dia 15 de julho, foi lançado pela Unicorp o formulário Cadastro do Banco de Colaboradores. Caso você tenha interesse em cadastrar-se, peça o seu formulário pelo e-mail dire.cuni.trf1.juiz.br. Está disponível na página do Tribunal a publicação O Quê do Mês, com várias dicas de português. Acesse a página e fique por dentro. O Tribunal segue com a inauguração de novas varas. Agora foi a vez de Rondônia. Instalada em Porto Velho, a nova vara já começa a funcionar com cerca de 3.500 processos. São ações que tratam de crimes contra o meio ambiente e questões agrárias, que a partir de agora, com a unidade especializada, vão levar menos tempo para serem resolvidas. O presidente do tribunal definiu a instalação com uma palavra, compromisso. A instalação das varas ambientais já muito era esperada por toda a comunidade, sobretudo na primeira região que tem a Amazônia na sua jurisdição. Portanto, para nós, instalar uma vara ambiental é como se a gente estivesse pagando uma dívida. Esse é o sentimento do tribunal. O juiz federal Herculano Martins, responsável pelos trabalhos na nova vara da seccional de Rondônia, destacou os principais problemas ambientais que a região enfrenta. No âmbito da questão agrária e fundiária, o principal problema histórico é a grilagem de terras, a exploração e a ocupação criminosas de terras públicas e indígenas. E na questão ambiental, o desmatamento ainda é o nosso maior problema, a exploração ilegal de madeira também. A Amazônia Legal conta agora com quatro varas ambientais e agrárias. Além de Rondônia, Pará, Amazonas e Maranhão também foram contempladas. Olá, colegas! Obrigada por nos assistirem e obrigada pelos e-mails enviados. Vamos às perguntas desta semana. Hudson de Carvalho Silva, da Sessão Judiciária de Goiás, diz Trabalho no arquivo e atualmente estamos enfrentando grandes problemas no que diz respeito à guarda de autos judiciais. O espaço físico destinado para tal finalidade não comporta mais a avalanche de processos baixados oriundo das varas. E com isso, o atendimento está bastante prejudicado. Gostaria, se possível, a intervenção do presidente no sentido de tomar as medidas cabíveis para que possamos oferecer um atendimento de mais qualidade. Hudson, eu estive em Goiás na Correção e constatei pessoalmente a questão do arquivo, pequeno espaço. A questão do arquivo é muito antiga, mas eu quero dizer a você também que, primeiro, isso depende muito de Goiás, da direção do foro propor o que achar adequado. Em segundo, num tempo, talvez não muito distante, essa pergunta sua não vai mais existir. Nós não teremos mais arquivos, porque todo o nosso processo vai ser digital. E a maioria desse arquivo hoje existente, ressalvado os processos históricos, será objeto de descarte, porque nós não podemos guardar indefinidamente esse número de processos. Mas eu compartilho da sua preocupação e acho que a própria direção do foro de Goiás é que tem que tomar a primeira iniciativa. Obrigada, presidente, e obrigada, colaboradores. Continuem participando do nosso programa. Envie seu e-mail para pergunteaupresidente.jus.br. É com você, Carlos Rodrigues. Acompanhe, neste momento, a Agenda da Semana. Estão abertas as inscrições para a 10ª Mostra Nacional de Trabalhos de Qualidade do Poder Judiciário. O evento tem o objetivo de divulgar e disseminar boas práticas desenvolvidas nos tribunais. Os interessados em participar da Mostra devem encaminhar os trabalhos até 30 de julho para Mostra da Qualidade, arroba, csjt.jus.br. Mais informações pelo telefone 61-3043-3744. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto